quando você é diagnosticado de morte, você passa a pensar um pouquinho, o seu mindset é um pouquinho diferente. Então, eu aprendi também a entender que o momento era o presente. Não adiantava eu ficar pensando muito só no futuro. Eu tinha que construir o futuro. Porque as pessoas falam o seguinte, o seu futuro depende do seu passado. Não, o seu passado fez o seu presente. O seu presente vai fazer o seu futuro. A gente não pode pular o presente. A gente tem a mania de pular o presente. Não é isso? Então, assim, o que adianta? Cara, não estou fazendo apologia à pobreza, nada disso. Pelo amor de Deus, vivo de negócio, acho que grana é legal, acho que todo mundo tem que crescer, tem que trabalhar. Mas, cara, tem que viver o presente. Se você já não estiver aqui conectado, um olhando o outro, sentindo, sentindo o sabor da água e tal, cara, nós somos zumbis. Essa perspectiva me levou, muitas vezes, a ver o mundo de forma diferente, a aproveitar mais cada momento. Então, eu passei a me conectar muito com os meus clientes, com os meus negócios, com os meus funcionários, com os meus parceiros, não só para business, mas para a vida. Porque eu sempre deixei um espaçozinho para essa questão de vida. Vou te dar um exemplo. Eu tenho ex-cliente, porque o cara que me paga faz sentido. Ele não vai me pagar se não fizer sentido, mas meus ex-clientes, cara, ficam na minha casa, a gente viaja junto com a família. Sabe aquele negócio? E, às vezes, eu falo, cara, beleza, você está crescendo, está ganhando grana, beleza. Cara, e como é que está a vida? Como é que está isso? Ou, às vezes, o contrário, o cara está quebrando. Um dia eu cheguei em um cliente, com uma latinha de escol, olhou para mim e falou, cara, acabei de tomar racumão. Tomou veneno com cerveja. Meu Deus. Ele estava quebrando. Não tem coragem de olhar para a minha família. E estou te falando aqui agora para você preparar tudo, que eu vou morrer. Cara, chamei a ambulância e tudo, socorremos ele. E, na hora que ele recuperou fisicamente, eu chamei ele para conversar. Aí eu falo, cara, beleza, você está passando uma dor, eu entendo ela, respeito e tal. Mas e se o seu filho tivesse o diagnóstico de AME agora? Agora, nesse momento, se você soubesse que ele ia morrer, o seu problema seria maior ou se tornaria miserável perto disso? Cara, esse cara me chamou um dia, nós viemos para São Paulo. Fomos todos os fornecedores dele aqui, negociando tudo. Ele dava cheque pessoal dele, talão de checão na época. E ele fez a empresa crescer, vendeu a empresa, investidor hoje está super bem, entendeu? Caralho. É. Cara, essa foi uma história que me marcou demais da conta. Então, assim, os nossos problemas, na verdade, eles têm muitas vezes o tamanho daquele momento. Mas, se comparado com outras coisas, talvez não sejam tão grandes. Mas o principal não é o problema, cara. É a gente entender que o mundo não vai parar. Bicho, o mundo não vai parar porque eu tenho AME. O mundo não vai parar porque eu vou morrer daqui três meses, seis meses, dez anos. O mundo não vai parar por nada. Entende? Eu tenho uma parceira de negócio, uma prima, que as duas pegaram câncer, muito bravo, muito juntas, novas, lindas. Pô, a vida toda pela frente, né? E as duas um dia eu chamei. Falei, cara, por que você baixou o astral? Por que você está triste assim, tal, tal? Falei, cara, você não está entendendo o que eu estou vivendo? Minha prima, por exemplo, teve os dois tipos de câncer radicais, bravo pra caramba. Falei, tá bom. Mas e daí? Falei, cara, vou morrer. Falei, mas desde quando você nasceu você vai morrer? Você descobriu isso agora? O spoiler já estava lá, né? Falei, cara, a questão não é saber que vai morrer, não é se você tem dificuldade, limita, não é essa. A questão, cara, é o que você se propõe diante disso, porque todo mundo sabe que vai morrer. A questão é que ninguém quer viver como se fosse morrer amanhã, entendeu? Cara, com a Covid ninguém aprendeu. Com a Covid as pessoas não mudaram mais de sete, entendeu? Então, assim, o que tem que fazer pro ser humano? Cara, e uma coisa não tem nada a outra, porque as pessoas querem separar. Cara, dá pra trabalhar muito, dá pra ganhar grama, dá pra ser legal, dá pra ser humano, dá pra ter problema e dá pra ser feliz. Entende? É. A questão é sua capacidade de querer fazer. Agora, você vai me perguntar, é fácil? Não. Não tem banheiro, não tem acessibilidade, entendeu? O cara que quer te pôr no carro às vezes não tem paciência. Cara, isso é fato. Isso é uma realidade. Entende? Então, assim, o fato que vai ser difícil não quer dizer que não possa ser muito bom. Não quer dizer que não dá pra ter prazer.